Notícia absurda do dia. O jogador no Irã é demitido por não respeitar o Ramadã. Ele não quis jejuar. Eu me pergunto, como pode um país ser tão atrasado como o Irã? Um país que obriga seus cidadãos a seguir a religião muçulmana? Não tem liberdade de crença de nada? Um país em que as mulheres são oprimidas? Por exemplo, essa Sakine foi condenada por ter se relacionado com outro homem, sendo que ela era viúva. Eles querem o quê? Que ela continue viúva para o resto da vida? Deixe de ser humano? Um país claramente misógino, que obriga as mulheres a se cobrir, andar com a burca? Parece que eles têm raiva de mulher. Você dialogaria com um país desse? Um país que prende os seus cineastas por estarem... Um país que chega ao cúmulo de prender os seus próprios cineastas? No caso, o ex-cineasta estava fazendo um filme sobre as eleições de 2009, foi preso. E a Venezuela, onde as liberdades não são respeitadas? O Hugo Chávez governa como se fosse a casa dele, ele puder fazer o que ele quiser. Onde tem racionamento de energia para não faltar luz em Caracas. E as outras cidades ficam às escuras. Onde querem controlar a mídia, querem controlar os protestos. Que tipo de democracia é essa? E o Lula abraçadinho com o Chávez. E em Cuba, pior ainda, onde o Lula não ousa falar um A. Ele compara um dissidente cubano a um bandido. Ele se esquece que ele já foi preso político aqui. Como ele pode falar uma asneira dessa? Um preso político em Cuba morre depois de greve de fome. E o Lula simplesmente abaixa a cabeça, não fala nada. E até mesmo a Coreia do Norte, o governo, quer se aproximar, quer dialogar. Vai ficar dialogando até quando? Dialogar pra quê? Dialogar com quem não tá ligando pra opinião do próprio povo? Você quer dialogar? Quer entrar lá no meio? É mesmo que dialogar com a parede? É estranho, porque o Lula dialoga, né? Até tentou um acordo com o Irã. Querer salvar o mundo, né? Salvar o mundo do Irã. Salvador da pátria agora, o Lula. Você votou no Lula? Você deve apoiar isso, né? Se não apoia, então por que votou? Vai votar na Dilma? Que é a mesma coisa. Com esse tipo de regime totalitário, uma verdadeira ditadura, onde as pessoas não têm liberdade, não pode dialogar. E eles têm tanta raiva de mulher lá que não concederam a chance dela receber o asilo aqui no Brasil. Agora o pior, o Lula é tão hipócrita, mas tão hipócrita, que ele, em relação ao Irã, fala não podemos interferir nas questões internas do país. Agora, quando acontece aquele episódio de Honduras, ele imediatamente interfere e opina e se mete. Então não tem a menor coerência. O Lula é um poço de incoerência. E eu espero que você, leitor, se tiver um mínimo de coerência e reprovar o regime do Irã, então não dê seu voto para Dilma, que está sendo apoiado pelo Lula, obviamente. Porque se você der o voto para Dilma, você está apoiando esse regime. Então vamos começar a pensar. Coerência.